Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Massalo por aqui, falando sobre o concurso da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões no Estado de São Paulo para o cargo de motorista. Fica comigo até o final, te passo aqui dicas, tudo que você precisa saber para passar nessa prova. Vem comigo, ó. A Banca Organizadora é a Banca ABCP, então baixa o edital para você ficar por dentro de tudo. As inscrições vão estar valendo até o dia 20 de julho de 2020. E 20, se você ainda não fez a sua inscrição, faça logo, tá bom? E a taxa de inscrição é no valor de 25 reais. O nível de escolaridade é o ensino fundamental completo. E você precisa ter aí também CNH, D ou E. Tem que ter uma dessas duas categorias, ou a D ou a E, tá bom? O total de vagas ofertadas vão ser duas vagas, mais cadastro de reserva. Você vai ter que estudar em português, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. Então, como você vai estudar para esse concurso? Eu já te indico e recomendo a você essa coxila muito boa. O link está aí na descrição desse vídeo. Está liberado para download para você acessar o melhor material. Você pegou a teoria, viu cada tema? Busque por questões. Você busca por questões porque é necessário você fazer questões para fixar o conteúdo. Muitos deixam de fazer isso. Muitos reclamam, ah, não conseguem passar de concurso. Mas aí você vai ver o porquê você não está conseguindo passar de concurso. Se você está fazendo questões, está fazendo os resumos, está revisando todos os dias, aí vai ver que não está. Aí essa pessoa quer culpar todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Se você quer passar de concurso público, tem que seguir essas recomendações. Muitos aprovados fazem isso. Todos aprovados. Muitos não, todos. Eu faço isso. Se hoje eu sou aprovado em diversos concursos, é que eu faço isso. Resumo, revisão, questões. Acabou, é três coisas. Não tem o que se discutir, não tem o que inventar. Você tem que ter seu material, escrever, participar de concurso. Esse aqui é um concurso muito bom para você participar. Uma oportunidade muito boa. Você vai estar tirando aí R$2.565,74. Tem que fazer isso. Não é reclamar da vida. Certo? Acessar sempre o site da organizadora do concurso, porque você precisa ficar por dentro de tudo. É assim que funcionam as coisas. Acessar o YouTube para você ver resolução de questões. Tem diversos especialistas aí passando resolução de questões para você aprender. E um raciocínio de uma questão que você aprende ali assistindo, você vai aplicar em outras questões. As questões se repetem. Questões se repetem. Eu estou cansado de ver questões e eu, assim, acerto as questões e fico pensando. De onde que eu tirei o raciocínio para encontrar o gabarito? Mas é uma técnica que você faz tantas questões que a teoria fica fixada, fica no subconsciente. Você já faz no automático. Aí eu penso. Bom, eu já vi esse assunto em algum lugar. Deve estar lá no meu caderno. Aí eu vou ver no meu caderno e está lá no meu caderno o assunto. É isso. É assim que funcionam as coisas. Simples assim. Agora, tem que ter comprometimento. Tem que participar dos concursos. Tem que ser resiliente. Não falar para ninguém que você está fazendo concursos públicos. Muitos erram. Sai contando para o mundo inteiro. Estão fazendo provas. Ninguém precisa saber que você está fazendo concursos. Ninguém. Tá bom? Sem exceção. Tá legal? Então é isso. O site para você estar baixando provas é o PCI Concursos, QConcurso. Sites muito bons. Baixo provas de nível fundamental para você estar praticando. Tá legal? Fico por aqui. Espero ter te ajudado. Tchau.